Olá, salve, salve! Estação Cultura desta terça-feira está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E hoje nós vamos falar sobre duas atrações do Porto Verão Alegre. Vamos conversar sobre o espetáculo Sambara Cotô, que faz apresentações amanhã e quinta-feira no Instituto Lingue e sobre a peça Que Raio de Professora Sou Eu, que inicia a temporada na sexta-feira na Sala Álvaro Moreira. E a música de hoje fica com a Preta Guedes, que no final do ano passado gravou um DVD do show Tour 2020. E iniciamos o Estação Cultura desta terça-feira falando sobre o concurso audiovisual Entre Fronteiras, que está com as inscrições abertas. E quem nos conta mais sobre essa iniciativa é o Zeca Brito, diretor do Instituto Estadual de Cinema. Zeca, seja bem-vindo aqui à Estação Cultura mais uma vez por uma boa notícia, Zeca. Que bom, né? Pois é, Domício, uma alegria trazer esse edital que até o dia 31 de março tem as inscrições abertas e que foi um esforço de dois estados latino-americanos, o estado do Rio Grande do Sul e o estado argentino de Misiones, que em conjunto criaram um texto semelhante, irmanado, integrado, dois editais simultâneos, no total de 400 mil reais, que vão contemplar oito projetos e buscando a integração entre fronteiras, a integração de povos que têm uma característica cultural, um passado comum e que, divididos ali pelo Rio Uruguai, têm muito a contribuir com a cinematografia brasileira e argentina a partir desse território. Bom, para aumentar essas contribuições entre esses dois países, que já acontecem inclusive no cinema há algum tempo, festivais acontecendo simultaneamente entre os dois lados da fronteira, produções dos dois lados participando dos dois festivais e agora a ideia é fazer com que esse concurso faça com que as produções sejam produzidas dos dois lados ou que tenham participantes profissionais dos dois lados. Exatamente. O edital, ele responde a um processo histórico de irmanamento que já existe que o Rio Grande do Sul, através dos seus festivais de cinema, o Festival de Santa Maria, o Festival de Oberal, ali do outro lado da fronteira, o Festival de Cinema da fronteira em Bagé, as universidades, como a Unipampa, que ocupam toda a faixa de fronteira, elas já têm atividades de integração que encontram, através do audiovisual, um mecanismo, um movimento de mexer na economia através da produção simbólica, né? De apresentar um caminho de desenvolvimento mesmo para aquela região. E o edital, ele busca justamente isso que tu falou, é um edital integrado. São dois editais. Um que está aqui no Rio Grande do Sul, que você encontra no procultura.rs.gov.br, né? No site do Sistema Pro Cultura, Fundo de Apoio à Cultura Estadual. E no iavin.ar, né? Na Argentina, um texto semelhante em espanhol. A única característica desse edital é que ele tem quatro eixos temáticos e ele exige que cada participante brasileiro tenha na sua equipe dois integrantes técnicos do Corpo Técnico da Argentina. O edital argentino é a mesma coisa. Exige que cada projeto argentino tenha no seu quadro, na sua ficha técnica, dois gaúchos. Não adianta ser brasileiro, tem que estar residindo no Rio Grande do Sul e tem que estar associado à PTC, Associação de Profissionais e Técnicos do Cinema Gaúcho. Foi uma maneira que a gente encontrou de valorizar a participação sindical, de valorizar a luta setorial, porque a gente só tem esses editais hoje graças a muitos anos de construção das políticas públicas. Então, é muito importante que a gente garanta e fortaleça os sindicatos, porque são eles que ditam o que a gente deve fazer como política estadual. E falando na questão de não só ter esses profissionais, mas também pensando em temas que sejam interessantes para aquela área. Então, justamente, as temáticas são propostas, temáticas que tenham a ver com aquela região, região de fronteira. Temas que possam tanto ser significativos na Argentina como no Brasil, de um território, a partir desse território. Então, são quatro eixos temáticos. As questões de colonização jesuítica, as questões etnográficas envolvendo as culturas guaranis, as questões socioambientais que passam pelos rios, toda essa bacia hidrográfica que divide esses países, tanto o Rio Uruguai, a Bacia do Prata, o Rio Paraná, que separa o Argentina do Paraguai, logo ali em cima, e as questões de fronteira. Então, são quatro eixos bem abertos, que respondem a questões sociais, culturais, socioambientais, para propor esse irmanamento, essa integração entre projetos, entre realizadores e com um prazo grande de inscrição. A gente vai até dia 31 de março com o edital aberto, ou seja, então, quem tem um projeto já pronto, pode procurar uma integração com a equipe do outro lado da fronteira e quem ainda não tem, pode desenvolver a partir desse incentivo, que é o edital entre fronteiras, audiovisual entre fronteiras. E começar a pensar na fronteira a partir de agora, que se tudo der certo, pode estar entrando no calendário de editais e nos próximos anos a gente talvez tenha esse edital se repetindo, então já começar a olhar para aquela fronteira, para que esse espaço geográfico... Então, o edital, ele é simbólico, né? Se a gente for pensar, em 2019, a Secretaria de Cultura lançou um edital de 7 milhões para o audiovisual, que foram inscritos 103 projetos e 20 serão contemplados. Esse é um edital de 200 mil do estado do Rio Grande do Sul, um edital pequeno, mas ele é muito grande pelo esforço que significou fazê-lo, porque ele é um edital que dribla as instâncias federativas, ele não passou pelo Itamaraty, ele não passou pela Ancine, ele é um esforço de dois estados que estão, independente de qualquer situação política, querendo manter-se irmanados, integrados, porque convivem e porque sabem que a produção cultural, intelectual na faixa de fronteira é muito rica e tem que ser levada para o mundo. Fazendo dessa região o seu país, pode assim dizer. Bom, concurso audiovisual entre fronteiras, inscrições até o dia 31 de março, como o Zeca falou, www.procultura.rs.gov.br. Obrigado, Zeca, e boa sorte para o pessoal também, boa sorte para a Tia. Obrigado, Mísio. Bom, a partir de amanhã e sempre às quartas-feiras, a Preta Guedes apresenta o show samba com tempero de boteco no Boteco 770. Bom, e hoje ela participa aqui do Estação Cultura, acompanhada pelo alemão Charles ao violão, o Andrezinho no cavaco e o Igor no pandeira. a gente ouve música agora no segundo bloco, eu ainda converso com ela sobre esse show. Então, por favor, música. Raiou o luar, o som de uma linda canção, seu eco ar, calçom e profunda emoção, ao ouvir soar a voz desse grande poeta, com sua maneira discreta, tomava conta do lugar. Raiou o luar, o som de uma linda canção, seu eco ar, calçom e profunda emoção, seu eco ar, calçom e profunda emoção. Eu vou tentar falar, tenta falar, tenta falar, tenta falar, sem inveja ou pretensão, de você, seu eco ar, calçom e profunda emoção, seu eco ar, calçom e profunda emoção. Raiou o luar, calçom e profunda emoção, seu eco ar, calçom e profunda emoção. Raiou o luar, calçom e profunda emoção, seu eco ar, calçom e profunda emoção. Raiou o luar, calçom e profunda emoção, seu eco ar, calçom e profunda emoção. Raiou o luar, calçom e profunda emoção. Poxa vida. A Preta Guedes segue conosco no segundo bloco, tem mais música, a gente conversa daqui a pouquinho. O espetáculo Que Raio de Professora Sou Eu, mostra a trajetória de Laura, uma professora de história. Nesse monólogo, que faz temporada dentro do Porto Verão Alegre de sexta a domingo, a atriz Heloísa Palauro dá vida a essa personagem com muito humor. Eu converso agora com ela e também com o diretor Néstor Monastério. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem, prazer enorme voltar à Estação Cultura, sempre. Bom, e falar um pouco sobre essa personagem nesse momento, é um momento bem importante também, de estar levando ao teatro essas reflexões, também com humor, também importante, sempre, né? É, tem que ser, né? Senão a gente não continua com as coisas. A Laura eu já faço há 16 anos, né? É um espetáculo que eu tenho há bastante tempo, que eu coloquei sobre as minhas inquietações, né? Quando professora de teatro, eu estava me formando e eu me perguntei que raio de professora eu sou, eu quero ser, enfim. E comecei a colocar esses meus questionamentos no palco, né? Com esse texto que é um livro da Fanny Abramovitch, uma pedagoga paulista que já faleceu. E a Fanny sempre trabalhou com muito humor, ela sempre escreveu com muito humor, né? E eu acho que é bem isso que tu está colocando, nesse momento, né? De greve, de impasse total com a educação, eu acho que a gente mexer um pouco e trazer dessa nossa importância, assim, e nessa nossa importância com esse humor, assim, que é o que vem da professora, é o que eu estou trazendo, sabe? Agora, talvez, um humor mais ácido, mais bem vocal, assim, né? É isso que a professora está trazendo, assim, é isso que eu estou espizinhando um pouco ali, o meu ser professora, né? E o ser professora de todas as outras também, e outros, né? Que eu acho que é importante tocar nesse momento político, nesse papel agora. Bom, Néstor, tu tem essas relações muito fortes também com o humor e também com essas questões políticas sempre muito intrincadas. E, trabalhando com a Heloísa, né? Também é uma relação muito forte, também já tem há bastante tempo. Como é que funciona nesse momento? Tem, acaba trazendo elementos novos, a nova conjuntura também? Como é que acaba sendo a peça, mais uma vez, em cartaz? Bom, o humor é uma das minhas linguagens prediletas de expressão. Até quando monta uma tragédia shakespeariana, o humor faz parte dessa... E, no caso da professora, sempre colocamos esse humor... Aliás, boa parte desse humor foi uma surpresa. A gente pegou o texto, respeitando muito o texto, com a adaptação do Arthur José Pinto, legal. E era a primeira vez que ela fazia um monólogo. E nós fomos fazer uma pré-estreia lá em Santo Ângelo. Exatamente na mesma data que estreava o Homens de Perto. Eu tinha que estar lá com ela. Para mim, essa data é muito marcada. E ela, em pânico total, disse, estou sozinha. Se dá problema, vou fazer o quê? E eu digo, me pergunta, vou ficar ali na frente, sei lá. Mas, em última instância, te vira. Ela, com o pânico que estava, entrou no palco. A primeira coisa que ela disse, o público começou a rir. Na segunda, também. Aí ela se sentiu mais em casa. Aí percebeu que ela podia comunicar tudo aquilo. Brincando, com sorriso, com essa questão. E aí foi incorporando. Então, esse humor, nesse caso, tem muito a ver com ela. Em casa, quem faz a maior quantidade de piadas é a Heloísa Palauro. Ela é a pessoa que mais me faz rir. Apesar que eu trabalho com humoristas o tempo todo, a pessoa que mais me faz rir é a Lolo. Não vou trazer agora as coisinhas, limpar. Não, não, mas esse humor é característico dela. Mas esse humor da professora é um humor muito mais reflexivo também, né? Também, ela é uma professora. A Laura é uma que eu faço, a minha personagem é uma professora de história, né? Então, ela vai trazendo isso, assim, nessas pitadas dentro da peça, assim, e agora, né? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Vou dar um discurso aqui, vou, né? Vão estar me gravando, vão estar me filmando, sabe? Hoje tudo isso, né? Está em pauta. Então, tem que trazer para a peça. A gente tem que colocar isso, né? Como também coloco toda a vida dessa mulher, assim. Ela está se mudando, ela está mudando de casa e é onde faz ela ir mexendo nas coisas, né? Ela vai mexendo nas suas coisas, vai vendo as coisas de alunos lá para trás, vai, tem lembranças, tem as coisas dela que, de repente, ela está numa TPM danada e tem lá os alunos, entendeu? Cheguei e tenho 40 para dar aula, e daí? E a Laura vai desengavetando as coisas. Vai desengavetando e trazendo tudo isso. Então, que raio de professora sou eu, de 10 a 12, mais uma temporada no Porto Verão Alegre, a partir sempre das 20 horas, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, importante equipamento de cultura aqui da cidade. Queria agradecer a presença de vocês e mais uma boa temporada para vocês, hein? Muito obrigada. E até a próxima, tá certo? Obrigadão. Mais uma boa temporada para todos nós. 400 espetáculos, eu acho que estão encarnados. Quatro milhas apresentações. E um bom ano para todos nós, estamos começando recém o ano, né? E a gente faz agora um pequeno intervalo, a gente falou em Porto Verão Alegre, em seguidinha a gente fala sobre outro espetáculo do Porto Verão Alegre, e a gente também conversa e ouve música da Preta Guedes, é um instante só, e a gente já está voltando. E a gente pode fazer contigo esse negócio de tchau, hein? Causos do Coronel, a comédia gaúcha, dias 8 e 9 de janeiro, às 21 horas, no Teatro da Santa Casa. Ingressos antecipados, Porto Verão Alegre. Apoio TVE e FM Cultura. Sabe qual o segredo do sucesso das escolas com cargo horário ampliado? A escola fica mais atrativa, tem mais aulas práticas e o ensino foca no projeto de vida dos alunos. Por isso, o Ministério da Educação abriu 40 mil novas vagas do ensino médio em tempo integral e mais 200 mil novas vagas do programa de apoio ao novo ensino médio. Secretários de Educação, indiquem as escolas que serão contempladas. Olá, pessoal, eu sou Carol Santiago, atleta de natação paralímpica do Grêmio Náutico União e eu que estou passando aqui ligeirinho só para desejar um 2020 de muito esporte e muita natação na vida de vocês. Estação Cultura de volta e a gente continua falando sobre atrações do Porto Verão Alegre. Dessa vez, vamos conversar sobre o espetáculo Sambaracotu com a Simone Raslan e o Álvaro Rosa Costa que juntamente com a Carlota Albuquerque dividem a direção. A montagem do Canoas Coletivo de Dança pode ser conferida amanhã e quinta-feira no Instituto Lingue e faz parte da mostra Ponto de Teatro. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigado. Tudo bem? Prazerzão. Bom, essa mostra é importante também porque resgata o que foi apresentado dentro do Instituto Lingue desse projeto bem interessante que é o Ponto de Teatro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que é um projeto inédito do ano passado, né? É, o ano passado ele estreou e tem a curadoria do Renato Mendonça. E esse ano eles resolveram estender esse projeto pra poder também cumprir um tempo pra premiação, né? A Soriano, o Tibico Era, que exige um número maior de apresentações. E coincidiu com essa parceria com o Porto Verão Alegre. É a primeira vez que ele está integrando assim como co-patrocinador. E é muito legal, pra quem não sabe o Ponto de Teatro, as pessoas assistem os espetáculos e comentam e escrevem. Então é um exercício muito legal de um olhar do espectador, né? E que a gente tem acesso a essas sensações todas, né? Essas simbologias todas que o teatro passa. E a gente tem acesso a esses textos dos espectadores. Então é muito rico pra quem faz teatro, pra quem faz arte. Uma produção intelectual, né? É. Bom, falando justamente em pensar a produção, né? Fazendo essa conexão entre público e artistas. E o espetáculo de vocês é um espetáculo que pensa em conexões também, né? A conexão do movimento, da música com a produção musical e a produção artística brasileira, musical folclórica do Brasil também. Como é que fala um pouco sobre o espetáculo, por favor? O nome do espetáculo, né? Samba-aracotu já é uma provocação, assim, da mistura entre ritmos brasileiros. Samba, coco, maracatu, né? Será possível isso, essa mistura de ritmos? Então é uma provocação. Da Carlota, foi o nome que ela inventou, né? Que faz essa relação entre ritmos brasileiros, assim. E a pergunta que a gente se faz é, que corpo é esse brasileiro hoje? E esse corpo brasileiro gaúcho, fronteiriço, que dança o samba, que dança o coco, maracatu? Que música é essa? Tá aqui isso? Eu não tô falando com o pessoal do samba aqui do lado, né? Que corpo é esse brasileiro do samba, do coco, do maracatu e aqui gaúcho, né? Então é sempre uma provocação a gente se questionar que corpo brasileiro é agora. Será que ele é um corpo livre pra dançar? Que corpo é esse, né? E esse corpo acaba sendo não só um corpo livre pra dançar, mas um corpo livre também pra produzir sons também, né? Porque essa investigação de movimentos que a Carlota faz, você acaba fazendo a investigação musical, mas também acaba se unindo no corpo também a essa produção musical também, né? É, e legal é que, assim, é um grupo de dança urbana. A Carlota se sentiu desafiada, né? Por essa estética que ela não conhecia, por essa linguagem que ela não conhecia. E o dança urbana tem uma influência muito norte-americana. Então, pra eles também foi uma surpresa grande, um grande desafio encontrar esse corpo brasileiro dentro dessa produção que já tem uma certa construção, né? Essa linguagem que já tem uma certa construção. Que é uma herança que não é do Brasil, né? É uma herança de fora. O que a gente faz com essa herança e como a gente transforma ela em uma herança brasileira? O traspis urbano daqui. Daqui. E essa coisa do som, né? Que a gente não separa muito aqui a música do movimento. Tem uma definição de música que eu acho incrível, que remete a Santo Agostinho, é muito antiga, que fala que música é movimento. Então, a gente não quer muito separar isso, o que é música e o que é dança. Aliás, existem culturas que não separam música de dança, né? É uma palavra só para as duas linguagens. Então, a gente tenta quebrar um pouco com esses limites aí. É um trabalho hercúleo, né? Uma coisa que é difícil, porque a nossa cultura não é essa. Mas a gente busca, então, se incomodar com as duas linguagens. Então, nossas investigações sobre a música, o movimento e o corpo, com a Carlota, com o Álvaro e com a Simone Raslan, e com o pessoal, né, que está em cena também, no Samba Rá Couto. Samba Rá Couto. Deixa eu falar o nome dos bailarinos, porque eles são intérpretes e são criadores. É a Karine Pereira, Carol Fossada, Aniele Costa, Leslie Taubê, Leonardo Patro, Roberto Mendes, Thiago Rufoni e Tom Pérez. Bom, na mostra, ponto de teatro, no Porto Verão Alegre, amanhã e quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, no Instituto Lingue, ali na João Caetano 440. Obrigado pela presença de vocês aí. Boa sorte, uma boa temporada e até a próxima, certo? Bom, agora eu pulo para o outro lado aqui, para seguir falando sobre música, sobre samba também, porque no final do ano passado, rolou a gravação ao vivo do DVD do show Tour 2020, já na nova década. A gente tem shows toda semana, mais especificamente nas quartas-feiras, da Preta Guedes. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, tudo bem, Preta Guedes? Muito obrigada. Rolou também o EP, o EP eu deixei ali do lado, já vou pegar daqui a pouco o EP ali. Um pouquinho. Bom, como é que tem sido essa carreira, a construção dessa tua carreira aí? Tu já está botando mais músicas no teu repertório, gravaste o EP, gravaste o show também que vai virar DVD. Como é que são essas músicas, como é que está sendo esse repertório, como é que vai ser esses próximos shows aí? Olha... As coisas aí, hein? É muita coisa, né? Que bom que está chegando, é aqui no Sul, esse monte de novidade, esse monte de coisa, para uma sambista gaúcha, para nós, artistas gaúchos. O EP saiu, né, graças a Deus, e aí, de repente, veio um DVD ao vivo, né, no dia 5 de dezembro, o qual, em plena quinta-feira, lotou, muito obrigada, foi muito lindo. E, no caso, eu escolhi, no caso, somente compositores gaúchos, né, nós viemos buscando coisas lá de fora, e por que não levar daqui de dentro, lá para fora? Então, foi escolhido somente compositores gaúchos para esse trabalho, primeiro, trabalho de Preta Guedes, eu acho que, eu creio, não, eu sei, ficou muito lindo. Pois é, essas duas músicas aqui são músicas muito legais. Sim, sim. E essa, justamente, essa é a ideia, né, de pegar esses compositores, tem compositores jovens, né? Muito jovens, dois no samba. Essas duas músicas aqui são músicas de compositores jovens, mas a ideia é trabalhar com esses compositores jovens, compositores de todos os tempos, como é que é o repertório geral que vem do DVD aí? É que, na verdade, eu não havia ainda parado ainda para escutar os nossos compositores, né, os nossos compositores gaúchos. Então, na verdade, eu não havia visto assim, visto assim, tem jovens, tem os mais antigos, né? Temos aqui o compositor da música Negra Ângela, que faz parte também do trabalho de Preta Guedes agora, com a música preta, né, um grande orgulho. Carlos Alexandre, que gravou a música Negra Ângela, gravou, fez, né, compôs a música Negra Ângela, e veio, no caso, a me acompanhar na noite do dia 5, cantando a música que ele fez para a preta, que ficou linda. E também temos, também, os dois no samba, os meninos, são meninos, né, e vieram, no caso, a brilhantar a música Tem Que Respeitar, né, que virou um hino por aí agora, já virou meu hino, né, e, no caso, a música, ela estourou em quatro dias nas redes, ela estourou e eu acabei ganhando até um prêmio por ela. Foi muito lindo. E também temos o Xandici, com a música Em Cima do Salto, que também está bombando, está arrasando muito. Foi para ver um pouco desse repertório, para ver o Mostra da Tomostra, está aí fazendo todas as quartas-feiras aí, com o pessoal lá no Boteco 770, na Rua Judé do Patrocínio, 770. É, inicio agora, né, inicio amanhã. Amanhã, conversando então. Amanhã, inicio amanhã já. Bom, então, vamos fazer o convite, então, aí, o samba com tempero de Boteco, todas as quartas-feiras do Boteco 770, também dá uma procurada pelas redes sociais aí e busca esse CD, esse EP, que está bem legal e daqui a pouco já tem o DVD pintando por aí. Vou fazer o seguinte, vou pedir para ti e os guris encerrar o Estação Cultura com um pouco mais de música. Gostou dos guris, né, Alemão Charles? Alemão Charles é de casa já, né? Alemão Charles é dos nossos, o guri novo aqui. Mas antes de vocês fazerem a música aqui, eu vou encerrar aqui, eu vou dar um tchauzinho para o pessoal, tá? Fiquem apostos aí. Então, eu já vou me despedindo aqui, dando tchau para todo mundo. Lembrando que a gente volta amanhã, ao vivo, a partir das duas horas da tarde. A gente tem uma representação hoje, novamente, tem mais esse encontro aí. Pegou no finalzinho do programa, não conseguiu assistir aqui a outra música da Preta Guedes e o que rolou? Procura no canal da TVE, no YouTube, confere lá que tu pode rever o que tu não conseguiu ver. Bom, vai assistir o show da Preta Guedes amanhã, começa amanhã, a partir de todas as quartas-feiras, lá no Boteco 770 e confere agora a última música aqui da Preta Guedes, aqui no Estação Cultura. Então, com vocês. Obrigado pela participação, certo? Até a próxima. E por que não fazer a música, né, que já está estourando por tudo? Tem que respeitar. Ação da Gaúcha. Ele que me leva, ele que me guia É nostalgia de um povo a cantar Balança João, sacode Maria Seja seu menino na mesa de bar Ele é vertente, cultura é raça E por onde passa, se faz ecoar Após o asfalto, ônus e favelas Negos e bielas Tem que te exaltar O samba de seu lado morro Seu canto ninguém vai calar Se é samba, rock, boss ou choro Samba velho ou samba novo Todos têm que respeitar Ei! Ei! Ele que me leva, ele que me guia É nostalgia de um povo a cantar Balança João, sacode Maria Balança João, sacode Maria Seja seu menino na mesa de um bar Ele é vertente, cultura é raça E por onde passa, se faz ecoar Após o asfalto, ônus e favelas Negos e bielas Tem que te exaltar O samba de seu lado morro Seu canto ninguém vai calar Se é samba, rock, boss ou choro Se é samba, rock, boss ou choro Se é samba, rock, boss ou choro Samba velho ou samba novo Todos têm que respeitar Samba velho ou samba novo Todos têm que respeitar Samba velho ou samba novo Todos têm que respeitar Ei!